O Senhor é meu escudo e fortaleza Sou um coro bem presente na hora da ruxa De que que eu vou temer, mano? Revesti de toda, de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mais do que ele adianta, se revestido você está Coraça da justiça e o capacete da salvação Sandália do evangelho, espada escuro na sua mão Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada E eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois Efésio 6 está estampado na minha cara Porque eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar o que eu tô na caminhada O inimigo vem na frente enfrentando qualquer parada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois Efésio 6 está estampado na minha cara Show, sai pra lá Eu sou o filho, faço parte de um povo eleito Deus não me escolheu para viver de qualquer jeito Fui edificado, sei do meu chamado Jesus tá do meu lado Tampadas para os meus pés é a tua palavra Luz pra todo o meu caminho é a tua palavra Em Cristo eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada Que eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e o seu filho na estrada Meu Deus vai na frente enfrentando qualquer parada Posso louvar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, porque mais forte é minha espada Pois Efésio 6 está estampado na minha cara Show, sai pra lá Porque eu tô na caminhada Yeah, yeah Porque eu tô na caminhada 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 Se inscreva no canal. 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 E aí